A questão aqui é, Vanessa, o quanto o fator emocional coloca em risco a nossa corrida? Seja ela de 5 ou até a maratona até a última. Fala, corredores, tudo bem? Olha quem voltou aqui. Não acompanhou os vídeos da Maratona do Rio? Ela tá de volta, mas ela vem me acompanhando já desde então, não paramos não. Só paramos de gravar porque ela é uma estrela, né? Vanessa Protássio, que é a minha coach. E olha só, aqui com algumas de suas conquistas recentes, e essa aqui a mais recente de todas. Vocês conhecem essa medalha aqui? No caso, igual a medalha. Maratona do Rio, primeiro lugar, feminino, faixa etária, 65, 69. Correu os 21K em quanto tempo? Uma hora e 43. Eu tô suando pra fazer uma hora e 54. Faz rindo uma hora e 43. Enfim, né? Mas não é isso que a gente quer falar. Hoje nós vamos falar aqui uma coisa que envolve tanto maratona, quanto meia, quanto ultra, quanto 10, quanto 5. Independente da distância. A questão aqui é, Vanessa, o quanto o fator emocional coloca em risco a nossa corrida, seja ela de 5 ou até a maratona, até a ultra. Bom, o fator emocional, ele entra como um pilar na vida da pessoa. Ela tem que treinar fisicamente, ela tem que treinar, fazer fortalecimento e fazer um trabalho ligado ao controle emocional dela para fazer qualquer prova. Fortalecer a cabeça também é importante. Fortalecer a cabeça é importante. Pensar naquilo, saber que existe isso, que existe desequilíbrio, que a gente tá envolvido com sentimentos, com ações e que uma coisa interfere na outra. Então, se você treina de uma forma e vai competir de outra, isso gera um desequilíbrio. Você tem que estar ali alinhado. Por exemplo, você falou de treino aí. Se eu chegar numa prova com um treino aquém do que eu esperava, não consegui treinar porque eu tive doente, ou porque eu tava muito cansado, ou do muito trabalho, e não consegui treinar o que eu esperava numa prova, já chega abalado? Chega. Chega porque você entra com a confiança baixa. Então, é importante nessa hora, você... não adianta fazer mágica, você não vai ficar confiante, mas você vai se posicionar em relação àquela sua realidade. Treino perdido é treino perdido, não tem jeito. É, treino perdido é treino perdido. Na hora, você vai olhar pra sua competição de outra forma. Se sua expectativa baixa, se você não vai bater o seu ERP, e aí você vai fazer o que é possível. Pra isso, você tá se adequando àquela situação que você viveu. Só isso que você tem que fazer. Aí você fica nivelado com a sua emoção, e tudo bem, vai embora. E agora, o lado contrário. E ali, digamos assim, o excesso de confiança. Já aconteceu, inclusive, comigo. Você tá confiante demais, você fala, eu vou chegar e vou arrebentar. Também é ruim? Também é ruim. Os excessos são ruins. Por quê? Porque você, quando olha com esse nível de expectativa tão alto, que você tá ótimo e tal, você cria situações onde você não olha pra sua jornada. Você só tá focando no resultado. Então, você se desequilibra o tempo todo. Qualquer obstáculo, qualquer eventualidade durante a prova, na hora que você tá sob pressão, você desequilibra a sua prova. Então, com isso, você fica abalado. O próximo quilômetro tá comprometido. Aí você pode, por exemplo, acelerar demais do que deve. Então, você vai perdendo o controle sobre a sua prova. Tá tão fácil que você... Não, tá muito fácil. Vai embora, vai embora, vai embora, que aí você não olha pro fim, você não olha pra... Quem é aquela pessoa naquele momento, né? Isso é muito importante. O tempo todo, você tá lidando com você mesmo dentro de uma prova. Isso é um fator emocional. É uma briga, então, o tempo todo de você contra você mesmo, pra poder manter ali o treinamento e chegar até a linha de... Pois é, a saída que existe, que eu acho, é você manter o equilíbrio. Se colocar numa situação, se colocar na outra e avaliar como você tá naquele momento. Então, é uma coisa que não dá pra fazer previsão. Só vivendo na hora, naquele momento, né? A bagagem, então, é importante de treino pra chegar nesse momento e você saber aí como administrar o excesso ou a falta de confiança pra poder chegar no final pra dizer eu conseguir mesmo tendo pouco treino, ou então eu conseguir mesmo tendo com a expectativa lá no alto, ou como eu digo no futebol, o salto alto, né? É, pois é. É isso. Eu acho que o equilíbrio de tudo é o melhor das posições, é a melhor. O equilíbrio interno, o equilíbrio do treino, é juntar uma coisa com outra coisa e lembrar que você está sob pressão. Uma coisa é o treino, outra coisa é a competição. Na competição acontecem situações novas o tempo todo. que você tem que aprender a lidar com elas. Então, é sempre um desafio. A gente não pode dizer que vai ser controlada, mas você tem que, na hora, buscar esse controle. Ou seja, então, a palavra final é equilíbrio. Equilíbrio. Busca o equilíbrio sempre pra poder ter sucesso na sua prova, seja ela a qualquer distância que for. Isso, o equilíbrio físico, o equilíbrio de força, o equilíbrio mental, pra que você tenha uma prova que seja ótima. Porque aí a sua chance de ser muito boa está ali, no equilíbrio. Então, tentar focar, pensar em você, pensar na prova, traçar tudo que você... Fazer tudo igual no treino, nada de diferente, pra poder já mitigar essa possibilidade. Claro, porque se você já vai ter... Durante um desafio já existem interferências externas que a gente não controla. Você não tem como parar nada que é externo. Mas se você deixar que, internamente, isso também vire um maremoto, você está dificultando o seu lado. Então, você tem que manter o controle da sua emoção, da sua posição dentro da prova, de como você faz o gerenciamento disso. E aí, só deseja boa prova. Meus amigos, meus amigas, equilíbrio é a palavra pra chegar aqui, ó. Quem sabe, ó. Ha ha ha. Deu só? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, um amigo que está precisando aí de um trabalho mental. De um trabalho aí, pra onde você consiga chegar ao seu destino final, ao final da sua jornada, né? Isso. Acompanha aqui, a Vanessa vai voltar, aparecendo nos vídeos, ela é estrela, mas a gente vai tocando aqui, ela vai aparecendo mais. Quiser conhecer mais o trabalho da Vanessa, está aparecendo aqui, ó, no Instagram da Vanessa, manda mensagem pra ela, marca lá um bate-papo. Aqui, ó. Ela mudou a minha corrida. Não é brincadeira, é sério. Meu ano de 2019 mudou completamente graças a ela. Se nós programamos as mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa, quilometragem sempre, ó, com K. Usa a nossa hashtag, programa, quilometragem com K. Dá aquela manau pra gente, se inscreve no nosso canal, é importante pra que a gente possa continuar fazendo vídeos diferentes como esse. Não só mostrar a corrida, eu vou mostrar também os bastidores, tentar melhorar a sua corrida. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, pra assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo e a Vanessa volta. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.